Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Aventura Selvagem BR. Para quem não conhece, sou o Star de Jesus Lima, aventureiro. E hoje vou mostrar para vocês o tatuzinho rabo de couro, como ele se comporta na natureza. E algo, um fato curioso sobre esse animal, que ele é o tatu que mais rápido cava experiências feitas por mim mesmo. Então sim, bora ao vídeo. Gente, esse animal, tatu rabo de couro, é conhecido assim porque simplesmente na sua cauda não há casco, né? Ao contrário dos demais tatuos. Os demais tatuos possuem casco na cauda. Ele não, a cauda dele é um couro mesmo, entendeu? Não possui casco. E gente, também em algumas regiões, algumas pessoas conhecem como tatu toupeiras, outros como tatu porco. Tato porco porque ele é um animal que tem um focinho parecendo um porco, né? E também se alimenta de minhocas, fuça. É um tatu que fuça bastante, então por isso é conhecido em algumas regiões como tatu porco. Mas eu conheço particular como tatu rabo de couro. É um animal, gente, mega rápido cavando. Eu já fiz experiências com vários tatus. Que o normal, gente, os tatus mais velozes cavando é o tatu peba e o tatu rabo de couro. Mas o tatu rabo de couro consegue superar o tatu peba. Isso é incrível. Ele é mega rápido. 30 segundos e ele já fez um buraco. É rápido demais. Mas o tatu peba é um animal muito rápido cavando também. Fica em segundo lugar no ranking de tatu que mais cava, que é mais rápido cava um buraco. Mas eu, como sou bastante acostumado a lidar com tatus na natureza, conheço todas as espécies de lidar com elas. O tatu com experiências eu observando, cronometrando o tempo. Gente, o tatu rabo de couro dá em lavada em todos. Lavada em todos. Ele é mega veloz. Ele é o mais veloz para cavar. É rápido, rápido, rápido. Em 30 segundos ele já cavou um buraco e já está dentro. É muito rápido. Ele é muito ligeiro. Também possui uma garra enorme, né? Conhecido como tatu tolpeira, porque quando você olha na frente dele, parece um... Lembra um pouquinho uma tolpeira. Para quem já viu uma tolpeira, sabe que uma tolpeira também cava muito. Esse tatu, gente, tem uma visão horrível. Enxerga muito mal, mas porém escuta bem e também fareja. É um animal que possui um faro muito bom. Como eu já falei, alimenta de insetos, né? Besouros, cupins, minhocas. Alimentação bem, assim, baseada em insetos. Possui, consome também frutos. Às vezes encontra frutos no cerrado e também come, né? No cerrado, normalmente, essas espécies de tatuco Consume comer mais pequi. Tem, possui bastante pequiseiros no cerrado. Então, é um animal que na época do pequi também se alimenta bastante de pequi. Gente, e eu filmei esses comportamentos dele. Como vocês podem ver, ele sempre está cavando, fuçando aqui, fuçando a pular. Um animal bem ativo. Ele não é veloz, ao contrário de alguns outros tatuos, em carreira, né? Na corrida. Mas é um animal muito veloz, cavando, lindo demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva. Gente, e foi muito bom poder mostrar esse animal e falar um pouquinho pra vocês, explicar sobre ele, né? Que é um tatu mega rápido, cavando. Um mestre, né? Na cavação. Gênio. E, gente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Em breve tem mais aventuras aí, se Deus quiser. Abração a todos. Tchau.